Olá pra você, ligado na TV Câmara, já ou está entrando no ar o programa Fala Vereador. Esta é a última rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo Jaúense do ano de 2019. É a prestação de contas do seu vereador aqui na tela da TV Câmara, Jaú. E no programa de hoje eu tenho prazer em receber aqui no estúdio o vereador do PSDB, Tito Coloneto. Vereador, obrigado pela sua presença aqui conosco. É um prazer estar aqui pra poder levar pra nossa população tudo aquilo que nós fizemos durante o ano de 2019. O Fala Vereador agora está de cenário novo. É, tô vendo aí. O Fio percebeu. E a gente abre então esta última rodada de 2019 com a seguinte pergunta. Esse ano foi positivo, vereador? Como é que o senhor classifica? Olha, veja bem, eu particularmente pra mim sempre é positivo, certo? Eu sempre faço aquilo que tem que ser feito, não deixo nada pra trás, tá? Às vezes não acontece aquilo que a gente quer que aconteça. Mas eu luto para acontecer, principalmente para levar a minha cidade sempre num patamar melhor do que está ou tentar melhorar ainda mais em todos os aspectos como saúde, educação, esporte e por aí vai. Nós temos alguns números aqui do mandato do senhor neste ano. O senhor apresentou 82 requerimentos, 3 indicações, 5 projetos de lei. 3 deles foram rejeitados nas comissões permanentes aqui da casa e 2 foram aprovados em primeira discussão na última sessão ordinária do ano de 2019. Um deles, inclusive, vem tendo bastante repercussão, que é a proibição da concessão de títulos honoríficos em ano eleitoral. Como é que surgiu essa iniciativa e o porquê de ter colocado ela em pauta aqui na Câmara? Olha, Ângelo, veja bem, quanto ao título, o título era uma coisa rara. O título era uma coisa assim, quando a pessoa recebia, era uma glória para a pessoa. Virou uma carne de vaca, certo? Virou uma coisa tão fácil, de qualquer jeito a pessoa manda o nome só, já pega título de cidadão. Tem um projeto meu, aonde ele é bem específico e dizendo que só pode pegar o título de cidadão, só mérito para essa pessoa, se fez alguma coisa em benefício da cidade, casos de políticos, por exemplo, que ajudou muito com emendas e essas coisas aí afora. De repente, as pessoas que estão morando aqui em Jaú, mas que de repente teve uma coisa relevante, por exemplo, que eu falo sempre na construção da matriz, na construção da rodoviária, fez um feito grande aí para a cidade, pode ser um operário, pode ser um pedreiro, merece, merece, tem que ser dado. O que precisa acabar é a média, certo? É simples, ontem foi a última sessão, quantos títulos entrou ontem? Olha, então o que eles querem? Eles querem agradar a pessoa, com isso agrada a família, ele agrada os primos, parentes, que dão 30, 40 votos, então precisa acabar isso aí, tá? O político tem que ser julgado por aquilo que ele faz pela população e pela cidade, e não agradar com títulos honoríficos ou moções, você entendeu? A moção, no meu caso de ver também, ela tem que ser feita? Tem que ser feita, mas desde quando a pessoa fez uma coisa relevante, merece aquela moção, entendeu? E os títulos, eu sou bem rigoroso em matéria de títulos, entendeu? Então, eu penso, e a maioria dos vereadores também pensaram assim, porque o povo está pensando assim também. Se você pegar os debates na internet, você vai ver o que a população pensa a respeito dos vereadores da Câmara, e principalmente aqueles que são muito ligados a moções e também aos títulos de cidadão. Então, fiz o projeto, o projeto ontem entrou, graças a Deus passou na primeira, vai passar na segunda também, tenho certeza disso, porque os vereadores estão vendo aquilo que a população está falando aí fora. E para eles não é interessante, em ano eleitoral, ser falado mais ainda do que já estão sendo falados. Vereador, então, rapidamente falar também do segundo projeto que foi aprovado do senhor, que aumenta a possibilidade de participação de atletas de fora em competições futebolísticas. Foi impedido dos próprios treinadores das equipes? É, você veja bem que onde os técnicos estavam aí, né? Quando nós fizemos esse projeto lá atrás, esse projeto foi para tentar só pegar mais chances mesmo ao pessoal de Jaú. Dois no salão, três no futebol de campo. E o que aconteceu? Hoje, como a maioria da garotada não está partindo mais para o lado do futebol. Difícil fechar time. Difícil fechar time. E os técnicos vieram até a gente, não foram um nem dois, foram 14, 15 técnicos. Então, a gente está aqui para tentar solucionar os problemas, não para criar problemas. Se agora o momento é criar esse projeto, que vai ajudar a ter os campeonatos mais competitivos, vai ter mais times participando, nós vamos fazer para agradar a população, agradar os técnicos, agradar as equipes. Eu quero ver os campeonatos varzeanos, rurais, futsal, com as quadras lotadas, com os times aí, 20, 30 times em matéria de salão, 14, 15 times em matéria de futebol de campo. No varzeano, 50 times, que tem muito mais times. E com isso, se precisar fazer um enxerto, trazendo alguém de fora para ajudar, a gente tem que abrir mão. E foi o que nós fizemos ontem e caiu de bom agrado com os técnicos, que tenho certeza que vai ser um bom campeonato. Vereador, durante o seu mandato, uma das principais lutas é conseguir coisas positivas para a área da saúde aqui da nossa cidade. E nesse ano de 2019, não foi diferente. O senhor lutou bastante pelas emendas das cirurgias eletivas. Uma dessas emendas, inclusive, já é uma luta bastante grande, foi parar na justiça. Gostaria que o senhor fizesse um balanço dessa situação. Olha, eu vejo com muita tristeza, por exemplo, as emendas que não passaram, agora na sessão retrasada, que os vereadores votaram contra a emenda. E ontem você acompanhou que esteve aqui a Santa Casa e o Perlate. E o provedor da Santa Casa dizendo da importância das emendas. E quando se fala que está contemplado, é mentira. Não tem essa história de contemplado. Nós tivemos emendas que foram aprovadas no passado, como cobertura de ginásio, quadra, parquinho, essas coisas, está contemplado. Cadê? Onde está? Cadê a cobertura da quadra? Cadê os parquinhos? Os parquinhos parecem mais um monte de lenha. Aquilo não é parque. Um pai seria irresponsável de levar uma criança para brincar no lugar daquele. É alto risco mesmo. E voltando para a coisa que eu acho mais importante, que é a saúde, as cirurgias eletivas, as pessoas que estão aí, à mercê, na fila esperando uma cirurgia de hernia, de apêndice, de adenoides, enfim, a cirurgia das eletivas. Ficam aí esperando até quando? E só a pessoa que passa o problema sabe o que é, a gravidade que é. Então, quando veio a chance para os vereadores colocarem na caneta e aprovarem as emendas, foi um projeto que está elaborado. Nós temos direito a 7 milhões que tinham as emendas. Aquilo foi calculado, tirar desse lugar, passar para aquele ou para aquele outro. Não foi uma coisa feita de última hora. E os vereadores, eu tenho certeza que todos eles, aqueles que vêm para a Câmara, que vêm atender a população, eles recebem direto o pedido disso, quanto às cirurgias. Eu admiro profissionais da área médica votar contra. Eu admiro, por exemplo, pessoas que estão ligadas às pessoas carentes e votar contra. Não é isso? Mas Deus é maravilhoso. O Deus existe. E eu falo para você porque existe. Porque tem uma demanda minha na justiça de 2016, quando eles falaram que aplicaram e não aplicaram. E nós provamos na justiça que não tinha sido aplicado. E agora o promotor, o doutor Leonardo, ele conseguiu agora, através do processo que estava sendo gerado já há muito tempo, do qual foi em Jaú, perderam em Jaú, recorreu a São Paulo, perderam em São Paulo, recorreu a Brasília, perderam em Brasília, voltou para cá, a prefeitura entrou com um novo recurso, dizendo que tinha sido feito, aplicou dinheiro nas cirurgias. E nós provamos novamente que não tinha sido feita. E não teve como eles provarem agora, porque a perícia feita do próprio Ministério Público mostrou mais uma vez que justiça é justiça e está sendo feita. Foi condenado agora, o promotor está pedindo para que a juíza agora dê o deferimento do pedido para a prefeitura, num prazo 80% de defesa. Não tem mais o que se defender. Então era 1.219.000 com juros e correção que vai passar agora, praticamente é 1.400.000. Então, você operário, você trabalhador, que nós lutamos por você, certo? Você que está na fila do SUS, graças a Deus, graças àquele homem lá de cima, não tem como fugir. O ano que vem tem mais de 1.5 milhão, praticamente, para ser aplicado em cirurgias, na classe carente, na classe que precisa. Porque quem tem ONU em média está se lixando com a população, certo? E o vereador está aqui, digo mais uma vez, tem que lutar pela população. Não fique fazendo média e nem ficando atrás de grupos partidários. Porque o ano que vem tem eleição. 2020, todo mundo vai bater na porta das casas e fala assim, Ah, então eu sou candidato à reeleição. Tá, você é candidato à reeleição? O que você fez, anjo, para mim? Para o meu povo, para a minha cidade? Isso se explica. Tá, você viu? Eu fiz, eu votei contra as cirurgias. Ó, você viu? Eu fiz isso. Então, aí tá. E quem vai dar o aval para 2021, de quem vota, é a população. Mas eu, novamente, agradeço a Deus, agradeço as pessoas de boa fé, agradeço os vereadores que votaram a favor, tem que deixar isso bem claro também, que foi o Chupeta, o Maurílio Moretti, o João Pacheco, o Tuco e o Argentil e mais o autor do projeto. Infelizmente, se tem mais dois, três votos, a gente teria mais um dinheiro de retaguarda para as cirurgias. É que nesse caso citado pelo senhor, são as emendas que foram propostas ao orçamento do próximo ano, que acabaram sendo rejeitadas. Perfeitamente. Virador, o senhor também tem trabalhado junto ao governo do estado para tentar ajudar a situação, melhorar a situação que o Hospital Tereza Pellati vive. O senhor tem feito esse trabalho de interlocução também, não é? Olha, veja bem, Ângelo, para nós, eu tenho direito a uma viagem a São Paulo pela Câmara, mas vou também por conta própria duas, três vezes que eu tenho muitos amigos lá, tanto no Palácio quanto na Assembleia, né? E o importante é você ter esse acesso dentro do Palácio com os secretários, bem como com alguns deputados, né? Estamos lutando muito pelo Pellati, a situação do Pellati é delicada, mas eu torno a dizer, ajuda virá, eu acho que vai ser renovado em breve, né? Esse novo convênio, mas o Pellati, ele já tem que pensar em ser prestador de serviço, você entendeu? Para tentar ter um ganho, ter uma saída melhor das situações como essa, porque você sabe o que é SUS, você sabe que é governo federal e você sabe que é um recurso do estado. Às vezes pode vir, às vezes deixa de vir, você tem que pagar aos funcionários, e aí? Você conta com o ovo antes da galinha botar? E aí a coisa complica, não é isso? Então, a nossa parte do governo do estado nós estamos fazendo, o governo está dando um respaldo grande para a gente. O Dória vem pensando aí intensamente na nossa cidade também, como foi agora que abateu os 50% dos impostos da área calçadista, o sindicato do calçadista brigou muito por isso, lutou muito por isso, tem que parabenizá-los, gastaram, investiram nisso e está aí o retorno. Então, é muito importante você estreitar esse relacionamento daqui com o governo do estado, e a gente consegue sempre isso naquilo que a gente vem pedindo. Falando sobre esse bom relacionamento, o senhor conseguiu com que a carreta do programa Mulheres de Peito viesse a Jaú nesse ano de 2019, e já tem uma nova data marcada para o ano que vem? Isso, exatamente. Ela ficou 15 dias agora, mas como a demanda em Jaú é muito grande, nós fomos atrás para tentar voltar com a carreta aqui agora, esse ano de 2020. E aqui, antes, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm que dar esse respaldo para mim, a Patrícia, a Karen, ao doutor Rubens Cura, essa pessoa maravilhosa. Agradecer ao doutor Pedro Tobias, agradecer ao secretário, doutor Herma, da Saúde do Estado de São Paulo. Agradecer ao Marcos Vignoli, que é o secretário regional, pela força que nos dá e aquilo que eles podem nos ajudar sempre. E graças a Deus, a carreta volta em fevereiro. Então, você mulher que não fez o exame de mamografia, dia 19, ela está de volta praticamente no mesmo lugar, vai ficar 15 dias, tá? E se não zerar, até junho, há uma promessa dela voltar para zerar as mamografias em Jaú. Então, eu fico muito feliz, porque é um exame que você sabe da importância que é, e a mulher, mais do que nós, sabe a importância que é. Então, o nosso trabalho sempre, a gente tenta intensificar naquilo que precisa ser feito. E nós vamos estar sempre lutando. Agradeço a todas as pessoas, ao governador João Dória, por dar essa alta confiança para nós aqui, do PSDB de Jaú. Vereador, nós teremos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado pela sua presença. Abrir espaço agora para as suas considerações finais, a expectativa para o ano que vem. Olha, Ângelo, eu quero primeiramente agradecer a Deus. Agradecer a todas as pessoas pelo carinho que eu recebo na minha cidade. Aonde eu vou, tá? No domingo de manhã eu estou sempre no varejão, nas praças esportivas, nos bairros, nas vilas, tá? Obrigado, você que mora nos quatro cantos. Obrigado, você, trabalhador. Obrigado, você, dona de casa. A você que tem esse carinho especial com a gente. Muito obrigado de coração. E tudo que foi feito esse ano, eu pretendo fazer o dobro em 2020, porque não se trata de ano eleitoral, mas se trata daquilo que você pode ainda mais fazer pelo nosso povo e pela nossa cidade, tá? Eu quero aqui desejar um feliz Natal a toda a minha população querida e amada de Jaú. Um ano novo, repleto de muita saúde, paz, e que você obtenha o que você não conseguiu em 2019, você consiga em 2020, sem dúvida alguma. E eu me colocando à disposição, no meu gabinete, todos os dias, como eu faço, sempre aqui na Câmara Municipal. Esse foi o vereador Tito Coloneto na última rodada de entrevistas do programa Fala Vereador de 2019. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri